Então agora vamos criar nosso primeiro projetinho aqui com o Vue.js, isso é algo bem simples, como eu disse. Como o foco é apenas entender a dinâmica do Vue.js por enquanto, a gente vai trabalhar o mais simples possível, utilizando inclusive a própria CDN do Vue.js. Então você acessa a documentação aqui do Vue.js, v3.vue.js.org, vim nesse menuzinho aqui, Get Started, ou pode vir em Docs também, dá na mesma. E aqui a gente tem a opção de Installation. E ele te mostra aqui as opções de instalação. Tem a instalação da CDN, que é a que nós vamos utilizar aqui. Pode utilizar o NPM ou o CLI. Por hora então a gente vai fazer da forma mais simples possível. Eu vou importar aqui a lib. Mas antes de fazer isso, eu vou lá no nosso editor, no VSCode. Vou criar um novo projeto aqui, dando Ctrl N, ou seja, um novo arquivo. Vou editar aqui HTML 2.5. Antes disso eu vou salvar esse arquivo aqui, esse arquivo como HTML mesmo, de uma forma bem simples mesmo. Então aqui dentro do meu diretório aqui C, JavaScript, Vue, Cursos, pode ser qualquer diretório esse daqui, eu vou criar um novo diretório aqui chamado, uma nova pasta chamada IntroView3. E eu vou salvar esse arquivo aqui com o nome de index.html. Então aqui eu criei estrutura do meu HTML. Certo? Vejo que a gente ainda tem estrutura do HTML5 aqui. A linguagem que eu vou deixar PTBR. Já tenho o nosso farset definido aqui, para a questão de acentuação ser muito importante. E aqui eu defino o título. E agora aqui, dentro do nosso Buddy, eu vou importar a nossa lib. Então eu dou um Ctrl C aqui. E antes de fechar a tag Buddy, eu incluo o nosso script aqui. O que a gente faz aqui para começar? Primeira coisa, em um projeto, eu vou ver aqui, a gente define todo o nosso conteúdo, é sempre interessante definir dentro de uma div, por exemplo. Então todo o nosso código que vai ser manipulado pelo Vue.js vai ficar aqui dentro. Aqui a gente faz a nossa renderização, faz todo, ou seja, aqui a gente abusa do Vue.js dentro desse contexto aqui. Então a prática é muito comum, adicionar aqui um ID, chamado, por exemplo, app. Pode ser app, pode ser qualquer outro não, mas app é mais ou menos uma convenção que a comunidade utiliza. Inclusive a própria doc te orienta a seguir esses passos, ou seja, ela te induz a seguir esse passo. Por que a gente precisa colocar um ID nessa div aqui? Para conseguir identificar aonde que o Vue vai atuar. Ou seja, a gente vai definir que ele vai atuar dentro dessa div aqui. Então tudo quanto eu estiver aqui dentro, ele vai conseguir manipular aqui. Legal? Então feito isso, agora o nosso próximo passo aqui é iniciar com o Vue.js. Então eu já importei a lib, então logo abaixo eu posso abrir o script de novo. E aqui dentro a gente trabalha com o Vue. Então a primeira coisa que eu vou fazer, faço o Vue. Ponto. Como aqui em cima eu já importei a lib, então eu já posso fazer o Vue dessa forma aqui, desde que seja abaixo. Aqui eu faço um create app. Dessa forma aqui, lembrando que o A tem que ser maiúsculo. Aqui dentro do método create app, a gente vai passar um objeto com todas as propriedades, instâncias do Vue aqui. Por hora eu vou simplesmente passar aqui um objeto vazio. E aqui eu vou encadear um método chamado mount. E nesse mount aqui, ele tem um papel muito importante com o que eu vou dizer aonde que o Vue.js é atual, ou seja, onde vai montar o conteúdo do Vue.js. Então aqui a gente vai utilizar nosso ID app. Então como que a gente pega o ID no DOM? utiliza a cerquilha e o nome do ID. Dessa forma aqui. Eu posso passar todos os nossos dados aqui dentro dessa forma aqui, ou seja, trabalhar com o Vue aqui. Eu também posso criar aqui uma constante, por exemplo, chamada app, ou qualquer outro nome, recebendo esse objeto. E aqui eu simplesmente passo isso. Certo? Então aqui a gente já tem mais ou menos pronto para trabalhar. Eu posso criar todo esse código aqui dentro do nosso próprio único página aqui, não tem nenhum problema quanto a isso, mas eu acho que é mais organizado a gente levar esse nosso código Vue para um arquivo de .js específico. Então eu vou dar um ctrl in aqui, vou dar um ctrl s, salvo ele com o nome de app.js. Vou dar um ctrl x aqui no código e colo aqui. E aqui agora nesse script eu vou simplesmente importar o nosso app.js. Feito. Vou importar aqui o nosso app.js. E agora aqui a gente vai trabalhar com as propriedades do Vue. Uma propriedade muito comum é uma data, é onde a gente define as propriedades que eu vou utilizar. Só para simplificar aqui. Tem o nosso data. Esse data aqui, ele é um método. Aqui eu retorno. E aqui eu defino todas as propriedades que eu vou utilizar. Por exemplo, eu vou definir aqui uma propriedade chamada name. Recebendo o valor de Carlos. E eu posso definir quantas propriedades eu quiser aqui. Eu vou definir outra propriedade chamada, por exemplo, last name. Recebendo o valor de Ferreira. Certo? Então eu tenho duas propriedades aqui agora. E agora eu entro o Vue e coloco a vantagem de utilizar ele. Se eu quiser imprimir aqui os valores dessas duas propriedades lá no nosso HTML, ou seja, lá na nossa página, eu vou simplesmente vir aqui e colocar onde eu quiser. deixa eu só colocar um título aqui só para identificar. Aí dentro de um parágrafo, por exemplo, eu vou imprimir agora o valor do nosso name e do nosso last name. Como que a gente faz a impressão aqui no Vue? Utilizo abertura, abertura de chaves e fechamento, fechamento de chaves e aqui eu coloco simplesmente o valor da nossa propriedade que é justamente name. Eu vou dar um espaço e imprimir também e aqui eu vou imprimir também o valor de last name. Posso abrir o nosso projeto aqui. Vou abrir aqui no Chrome e veja que já imprimiu aqui Carlos Ferreira. então o nosso Vue.js está atuando muito bem. Recomendo também que você dá um F12 aqui ou vem clicar ou se dá vai inspecionar elemento vem nessa guia console para acompanhar aqui e ver todos os eventuais erros que podem acontecer. Mas veja que a gente já tem o nosso primeiro projeto rodando aqui com Vue.js de uma forma bem simples ainda muito simples mesmo e aqui a gente imprimiu o valor de duas propriedades a de name e last name. E aqui, por exemplo, só atualiza o valor da propriedade lá. E aí veja que quando atualiza aqui ele renderiza aqui o valor atualizado. Então ele pega o valor da propriedade e joga dentro da nossa Vue.js então a gente consegue manipular com o Vue.js tudo que está dentro da nossa div com o ID App. É justamente essa dinâmica que o Vue.js dá. Mas olha que isso aqui é simplesmente a ponta do iceberg do que o Vue.js oferece aqui. Lembrei de trabalhar de uma forma bem simples ainda e isso aqui só para entender um pouquinho da dinâmica que o Vue.js pode oferecer.